Olá pessoal, essa música é muito fácil, é fácil demais, ela é de Mi menor para Ré maior, quem está aprendendo agora é muito fácil, é o arrocha, cima, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo, 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 cima, cima, baixo, 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 2 para baixo, 2 para cima, e 3 para baixo, cima, 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 baixo, 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 é o ritmo do arrocha, de todo ele, de toda a rocha, cima, 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 baixo, baixo, Cima, 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 baixo, baixo, baixo Então significa duas pra cima e três pra baixo Cima, baixo, baixo, baixo Cima, 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 baixo, baixo, baixo Olha só, só de mi menor pra ele O resto do sapadão É que se no lugar de açúcar a mamãe passou por pimenta No lugar de açúcar a mamãe passou por pimenta Só pega quem aguenta Nem vem com a história de mandar em mim Porque a banda aqui não toca assim Desde pequeno o Dona me falou Que o homem de verdade tem que se dar maluco E é mil, é mil Eu não te vi com ninguém lá, botar tudo comigo Não rola não, meu bem, com o escuro de opção Era o prioridade E é que a mamãe vai ter um tempo em baixo em mim Bata, 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 bata Se não, se não, se não, baixo, baixo Se não, se não, se não, baixo, baixo, baixo É que se no lugar de açúcar a mamãe passou por pimenta No lugar de açúcar a mamãe passou por pimenta Só pega quem aguenta 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 O Dona me falou Que o homem de verdade tem que se dar maluco Que é mil, é mil, não te vi com ninguém lá, botar tudo comigo Não rola não, mamãe Quero comissão Quero prioridade Carinha que mamãe Vejo ninguém mais de mim É que se no lugar de açúcar a mamãe passou por pimenta O lugar de açúcar a mamãe passou por pimenta E tem essa A mesma coisa também A gente A gente não precisa de hora marcada Baixo, cima, baixo, baixo Baixo, cima, baixo É só no começo Baixo, baixo, cima, baixo, baixo Baixo, cima, baixo, baixo A gente não precisa de hora marcada O nosso tempo quem faz é a gente Lá menor Conheço muito bem suas intimidades Lá maior Tô carente Você não me cobra, eu não vou com você Esse é o nosso jeito, a gente se entende Lá menor E mesmo com o espaço que a gente vê O seu sorriso ainda é o mesmo de sempre Não sei se é amor Baixo, cima, baixo Se é amor Se é um caso, é um fica Eu só sei que não É, pé menor Rímer Te dá bem Ninguém vai entender O que que nós dois temos tudo a vir Agora eu acho que é aqui A gente A gente também Nosso caso quem faz é a gente Conheço muito bem suas intimidades Você também sabe quando tô carente Você não me cobra Ré maior Lá maior Tente-se, entente-se, menor Primeiro, curto, base, dia, cente, vez Sol maior Sempre, todo O mesmo de sempre Aí vai Não sei se era amor Não sei se é amor Não sei se é amor É um caso, né? Bá de cima Ninguém vai entender Ninguém vai entender É maior É maior É maior E depois ama de novo Se menor Descarado É nosso jeito Do safado Como é que você Ainda tem coragem De falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Ainda tem coragem de falar comigo Ainda tem coragem de falar comigo Ainda tem coragem de falar comigo Além de não ter coração Não tem juízo Desde o que fez Vem me pedir pra lutar Pé, pé, né? Você não merece por sempre Do amor que eu te dei Pé, pé, né? Eu vou na setora No poço sem fundo Destruí um sonho Que um dia sonhei Quem é sabia Palmas pra você Você merece o que não é pior Mulher do mundo Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelar Tomando cirote Curtindo na balada Só dando virote Só maior Corpeira sem ninguém Na gelada Lá maior Agora se está aí de camarote Eu bebendo gelar Tomando cirote Curtindo se menor No virote E você queimou Sol maior Quem é daí? Lá maior Pra aprender que amor Não é brincadeira Música Música Dois pra cima e três pra baixo Foi tão bonito, quase que eu volto atrás Já se achei, se achou foi bom demais Foi tão bonito, quase que eu volto atrás Dourou, quis, deu-lhe o sujo, se ajoelho Ficindo pra voltar e eu soubendo Mi menor, dó maior, só maior É maior Mi menor, dó maior Eu comecei a namorar Só pra tentar, eu fiz tudo pra mudar Só, deixa eu te falar Eu tomando sorprendidos, bebendo cachaça É melhor mexer no coração Eu tive um coração É melhor mexer no coração E eu tô… O PT? Tava ficando No M À Luz Aí vai, começa do normal, como se fosse uma música de roupa nova Hoje eu quero um dia de sossego, eu quero paz O cheiro dela, o que eu não me lembro mais É tudo o que eu planejo agora, se ele trabalhar Vamos ir pra casa descansar, mas tô no fim de tarde A música Pra tomar uma, mas de noite de zona Aí vai, começa do ritmo A luz tão briscando, o que pode tocar Amado Batista E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só barra, é fim e foguete A luz tão briscando, o que pode tocar Lume, barreira e o pau tá quebrando E trabalhar amanhã é um cacete Hoje é só barra, é fim e foguete A luz tão briscando, o que pode tocar A luz tão brancada e o som brilho A luz tão brilhante, a luz tão brilho Duas pra cima e três pra baixo, duas pra cima e três pra baixo, é o rixo do arroz, é porque se aumentar dá um forró, um choque. Prepara que eu já tô me preparando, enquanto cê tá indo eu tô voltando, e todo esse caminho sempre corre, se não me engano agora vai me deixar só. O terceiro é se arrepender, se o que dói nem doe-se em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante, vai deixando a gente pra outra hora, tentar abrir a porta desse amor. Quando eu te vejo a outra, deixa ali fora, deixa, deixa... Aí tem... Ela começa aqui... Que cena mais doida, será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que bicho... Cê tá aqui brincando... Bemol... É menor e bemol... Vai mais alto... Então é vir o seu futebol toda quarta-feira... E por acaso... Ó... Mesmo rixo, ó... Dizina o animal... Com medo de você, ele prometeu o céu... E agora me tirou do chão... Bemol... Ele não precisa se vestir... Eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui... Que decepção, 1 a 0 pra minha intuição Não sei se tô na cara dela, eu mato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Só o menor Toma aqui os 50 reais, não sei se tô na cara dela, eu mato em você Mas eu não vim atrapalhar sua noite de prazer Toma aqui os 50 reais, não sei se não tenho nada Que te satisfaz Gente, se vocês quiserem que eu simplifique mais Eu tô mandando essas músicas aqui pra ver se vocês querem, se eu consigo simplificar Ai 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 Que me satisfaz É bom Toma aqui os cinquenta reais Só pra tentar me convencer Pode seguir Eu fiz de tudo pra mudar Mas só me deu errado Deixa eu te contar Eu ensinei minha mensagem na balada Eu tomando sorriso de bebê e bebendo cachaça Olha meu amigo rico não me acertou não É melhor mexer com o que eu dançava Meus amigos rodeiam Eu tava sofrendo Ela bebou Sabia essa letra toda Vamos falar Dois pra cima, dois pra baixo Dois pra cima Dois pra cima Dois pra cima E o sertanejo também É tudo aqui, gente Vocês estão viciando agora Podem começar uma música aqui Em escala de E menor Dó maior E maior E só aqui Aqui Pra que ficar O que sou eu Que eu vou partir E a gente Construir Não é preciso Dividir Lá menor Dó maior Compramos tantas coisas Dó maior Mas o amor é longe de decidir Lá menor Precisamos de um tempo em relação a nós dois Dó maior Se o nosso amor E o nosso amor é longe de você E o nosso amor é longe de você A minha nova inscrição Poemia Sabendo que andei distante Sei que essa gente falante Maior Pode me organizar Voltei Pra viver os amigos que um dia Eu deixei a chorar de alegria E acompanha o meu violão Duas pra cima, três pra baixo Duas pra cima, três pra baixo Cima, cima, baixo, baixo Cima, cima, baixo, baixo Cima, cima, baixo, baixo, baixo Cima, cima, baixo, baixo, baixo O boêmio voltou novamente Partiu daqui tão contente Porque razão quer voltar Acontece que a mulher que floriu meu caminho De ternura e mergulhoso e carinho Sendo a vida do meu coração A mesma batida Só que é desligado Mas é a mesma batida Duas pra baixo, duas pra cima e três pra baixo Ele voltou O boêmio voltou novamente Daqui tão contente Daqui tão contente Por que razão quer mudar A noite eu monta a cidade A te procurar Sem encontrar No meio No meio De olhares escritos Em todos os bares Você não está Sol maior Volto pra casa Batida É o mesmo boleto Desencantado da vida Sonho Alegria me dá Ele vem pra Ré Ré Dó Dó Com a nona Sexta Aí é aqui É aqui Sexta Sexta Ai se eu soubesse Quem bem me quisesse E se alguém me enviar Eu não Digo Porém Mesmo arroz Filha com base Som Olhe pelo espelho A dama de vermelho Vai se levantar Norte E até orquestra Quando entra em festa Quando ela sai para dançar Essa dama Já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje Eu morro de ciúme Ciúme até de ver o comigo Que ela deixa no salão Garçal amigo Apaga a minha mesa Eu não quero que ela Norte Tá vendo? Ré menor Só maior Vem com tanta tristeza Dó maior Abra mais uma garrafa Ré menor Hoje eu vou me embriagar Lá menor Quero dormir para não ver Sua senhora Hoje pra cima E três pra baixo Outro homem Em meu lugar Não te ver Tranquilo Sim Você vai Baixo Se você vai Baixo 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 Se você vai Baixo 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 O jeito que abriu os cadernos Depois de fechar os olhos no avião Que falte eu sinto de mim Que falte eu vou agora Eu só quero um amor Que acabe, acabe o meu sonho Um xonó pra mim O meu tipo assim Ele chora Mesma roda Um xonó pra mim Então gente Cinho, cinho Baixo, baixo, baixo Cinho, cinho Baixo, baixo, baixo Cinho E isso aí vocês vão tocar vários boleros Vários arrochas Que é a mesma coisa E vários bregas É a mesma batida gente Não tem segredo Só que acelera Vira É, chote Entendeu Bolero Batida É, arrocha É a mesma coisa Não tem segredo Então eu fiz esse vídeo aqui Pra vocês Saberem que não tem segredo O arrocha, o bolero Entendeu Não tem segredo É a mesma coisa Só tem Às vezes começa Aqui ó Tô escorado na mesa Confesso Começa pelo E esse gassão não me ajuda Já trouxe a vigésima saideira Já viu o meu desespero Aumentou o volume da televisão Sabe que eu sou viciado De ver o dobrado vindo um rodão A terceira música nem acabou E eu já tô com fome Fazendo amor Vindo bar na mão E caso a sua Você me enganou Você me enganou Caso o troco ser verde Que essa moda me faz sofrer O coração não aguenta Eu sei que eu vou ser E você me arrebenta O coração não aguenta O tempo o setor aumenta O arrocha A mesma coisa Desses Vários Nelson Gonçalves Vários outros Não tem segredo nenhum É a mesma batida Tá? Então galera Salve salve Um abração aí Para todos vocês Estamos juntos E Obrigado mesmo Tchau 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 Tchau